Agora, para a gente poder dar continuidade no desenho, vamos jogar outros detalhes. Esse look está praticamente pronto. É um bom desenho de um look e tal, mas, por exemplo, a gente não sabe se ele está com aquela famosa calça rasgada ou se está com a calça de Vingador, que é uma calça que estica junto com ele. Agora, vamos ver qual que a gente desenha aqui, né? Acho que vamos desenhar aquela rasgada, né? Que é a mais clássica. Então, eu vou apagar aqui, porque é onde a calça vai pegar. Apagar mais ou menos, porque depois que você dá, afinal, apagar, acaba sendo uma coisa mais complexa, né? Mas, ok. Então, vamos lá. Então, um pouquinho de dobra. E aqui os rasgos. E o mesmo esquema. Né? E como abriu o ponto de rasgar, então aqui já gera umas... Umas dobrinhas aqui. Quando a calça rasga, ela não gera esses buraquinhos aqui, não, tá? Gera quando é desgaste por relação ao tempo. Mas, como fica legal, por que não fazer, né? Isso. Agora sim, já está bem definido o Hulk. Agora seria a hora da gente jogar o sombreado. Resta saber qual sombreado nós vamos fazer. O de achutas, que é o normal de quadrinhos, ou aquele de degradê que a gente aplica com lápis. Bom, eu acho de degradê mais bonito. Então, é o que eu vou jogar aqui. Então, como a gente faz? Primeira coisa. A gente já definiu que está aqui, né? Então, imagina. Vamos pegar parte por parte. O rosto, o lado de cá vai ser sombreado. Então, a gente delimita aqui essa área aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira do rosto. Um pouquinho da sombre projetada do cabelo em cima da testa dele. E aqui a gente jogou o sombreado chapado. Agora vamos começar a fazer os outros tons do sombreado aqui. Aqui, como tem o reflexo, igual tem o brilho, que eu ensinei, né? Sobre o brilho, a sombra própria, a sombra projetada e o reflexo. Então, essa bordinha aqui, a gente vai deixar ela sem fortalecer a sombra. Vamos fazer um pouquinho mais longinho das bordas. O que vai render um brilho bem fraquinho, que no caso é o reflexo. E aí, como tem o brilho bem fraquinho, Então, vamos lá. E aí, como tem o brilho bem fraquinho, aí o lado de cá do rosto, a gente vai fazer pouca sombra, porque é de onde a luz, onde a luz pega mais, né? Vou fazer só algumas aqui, só para ressaltar as expressões e algumas coisas. Vou fazer um pouco de sombreado aqui no dente também. Isso. O rosto está pronto. Está vendo o tanto que esse reflexo aqui deu um efeito legal? Agora, esse queixo, ele vai jogar uma sombra projetada em cima do pescoço. Então, por causa disso, nós vamos fazer essa linha aqui, que é a sombra projetada. E aqui, eu vou preencher tudo de... E agora, eu já dou uns degradês. Agora, que já são as sombras próprias. Pronto. O pescoço está pronto. Agora, assim, o rosto e o pescoço está certinho.